E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, alô Pernambuco, vem, 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 geral, tamo pra cima, vem, garanhuns, tamo junto misturado, Marcelo Falcão tá na casa, energia positiva lá em cima, alô Garanhuns, alô Pernambuco, vem que vem, muito reggae music, chama, chama que vem, vem morrar. E vem que vem, vem, e vem que vem, vem, e vem que vem geral, e vem que vem geral, Vem que vem, venha um pouco, com a foia, queima Babilônia, queima, 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 com a foia, muito rock music, muito rock music. A energia positiva do rec, pra você dançar, com a foia, queima, queima, queima Babilônia. Marcello Contruta em casa! Marcello Contruta! Salve, 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 caralho! Um lindo aniversário! Onora, tá aqui com vocês! Pernambuco quer Pernambuco, faz barulho pra cá! Eu preciso das mãos, das mãos, das mãos, das mãos. Vários dias de festa, felicidade no ar, cultura em primeiro lugar sempre, educação sim, e que a gente possa também se divertir, ter nossos momentos, e que eles possam ser felizes sim, e que possam trazer pra gente boas recordações, e pensar só em coisas boas, as mãos, as mãos, as mãos, as mãos, as mãos, as mãos! Todo momento na minha vida vivido em Pernambuco foi os momentos mais felizes da minha vida, e eu só posso agradecer e retribuir com amor, música e felicidade. Amo vocês infinitamente, e saiba que é de mim, vocês tem tudo, e do melhor, sempre, pra sempre! Amo vocês, obrigado por estar aqui com vocês! Pernambuco! Rio de Janeiro Day! Pode ser Henrique P1 P2 P4 P4 E WP2 às vezes eu falo com a vida, às vezes ela é quentinha qual a paz que eu não quero conservar pra tentar se vir às vezes eu falo com a vida, às vezes ela é quentinha qual a paz que eu não quero conservar pra tentar se vir ser feliz, ser feliz, ser feliz a minha alma travada e apontada para a cara do sucesso parceiro e voz, parceiro e voz, meu parceiro e mesmo às vezes eu falo com a vida, às vezes ela é quentinha qual a paz que eu não quero conservar pra tentar se vir às vezes eu falo com a vida, às vezes ela é quentinha qual a paz que eu não quero conservar pra tentar se vir ser feliz, ser feliz, ser feliz a jazza do pano me sobra atrás é protestar mas também trazer a tristeza é você que tá a dançar brito, me abraça e me dê, faz o fim pano me deixando no contorno no dia de domingo procurando novas drogas já não quero ver se vir hoje, eu não quero seguir admitindo preciso de vocês, preciso de vocês, vem a minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso parceiro e voz, parceiro e voz, meu parceiro e voz, meu parceiro e mesmo às vezes eu falo com a vida, às vezes ela é quentinha qual a paz que eu não quero conservar pra tentar se vir às vezes eu falo com a vida, às vezes ela é quentinha qual a paz que eu não quero conservar pra tentar se vir cv, 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 cv faz o pano me sobra atrás é proteção mas também trazer a tristeza é você que tá a dançar brito, me abraça e me dê, faz o fim pano me deixando na porta no dia de domingo procurando novas drogas já não quero ver se vir tô agindo pela paz que eu não quero seguir admitindo me abraça e me derrubar, faço o fim mas não me deixando na porta no dia de domingo procurando novas drogas já não quero ver se vir tô agindo pela paz que eu não quero seguir admitindo é pela paz, pela paz, pela paz, pela paz que eu não quero seguir admitindo oh, pera paz, pera paz, pera paz, pera paz que eu não quero seguir admitindo e aí, galhos, vai, 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 vai amo vocês máximo de respeito e aí e aí e aí e aí e aí e aí saúde pra todos vocês eu preciso das mãos, das mãos, garanhos das mãos, garanhos lindo, 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 garanhos oh, 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 oh Que de joelho te resolvo cair Pedindo pra chuva cair, cair sem parar Oh Deus, será que o senhor se examou? E é só por isso que o sol se arredeou Fazendo cair toda a chuva que há Oh Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho Pedi pra chuver, mas te pediu assim Pra ver se nascia uma planta, uma planta no chão Oh meu Deus, se eu não rezei, te rei A culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe E aí, cara? E aí, pô? Meu Deus, perdoe, chefeu os olhos d'água E teve pedido cheio de mágoa Só imprimência retira, retira Desculpe, desculpe, me tira toda a hora Pra chegar no império e agora O império que o meu mil te encerrará Oh Senhor, pedir pro sol se esconder um Pedir pra chuver, pra chuver de mansinho Pra ver se nascia uma planta, uma planta no chão Oh Senhor, pedi pro sol se esconder um Meu fiaba Deus perdoa encher meus olhos d'água Ter lhe pedido cheio de mágoa Pro som em que mente se arretia, medirá Descobrir, pedir a toda a roda Pra chegar no inverno e agora O inferno que no meu filho de Ceará Oh Senhor, pedir pro sol esconder o mar Pedir pra chover, pra chover Pra ver se nasce uma planta A pista que a gente tá em caralho Opa! Perdoa Amém. Máximo respeito. Talvez fosse a frase que eu mais queria ouvir, depois que a gente respira agora, passando, se Deus quiser por essa pandeminha, a frase que eu mais queria ouvir, Marcelo Falcão e Felipe Red, louco pra voltar, louco. E aí bebezão, gás gigante bebê. E aí bebezão. E aí bebezão. Ai mão de garanho, ai mão de garanho, ai mão de garanho. Ai mão de garanho. E aí bebezão. Amém. E aí bebezão. Amém. 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 Obrigado, pai. 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 Se eu tiver que passar pelo pão que o diabo amassou Passo sim na tiquita, mas não mudarei quem eu sou Se eu tiver que passar pelo pão que o diabo amassou Passo sim na tiquita, mas não mudarei Quando você olhar pra mim, vai perceber que seu único amor da vida fui eu Quando você olhar pra mim, vai perceber pelo retrato tudo que eu vou Quando você olhar pra mim, vai entender que meu amor sempre foi seu Quando você olhar pra mim, vai perceber que você me perdeu E esperei você pra dormir, todo mundo sabe que essa é uma boa noite pra mim Se eu tiver que caminhar, minha caminhada é eterna e sem fim Vou olhar no mundo todo pra tentar ter você só pra mim E daí, se todos te acham louco, ir pra esses corpos eu não tô nem aí Se eu tiver que passar pelo pão que o diabo amassou Passo sim na tiquita, mas não mudarei quem eu sou Vou dizer tudo o que senti, eu sei que tudo isso é útil pra você, mas não pra mim Sofridores, eu posso te contar, por mais que eu sofri, jamais vou revidar Se eu tiver que passar pelo pão que o diabo amassou Passo sim na tiquita, mas não mudarei quem eu sou Se eu tiver que passar pelo pão que o diabo amassou Passo sim na tiquita, mas não mudarei quem eu sou Passo sim na tiquita, mas não mudarei quem eu sou Se eu tiver que passar Passos da dignidade Mas não mudarei Se eu tiver Pelo pão que o diabo amassou Passos da dignidade Mas não mudarei Quando você olhar pra mim Vai saber que o seu olho nunca muda a vida Quando você olhar pra mim Vai saber que o seu olho nunca muda a vida Quando você olhar pra mim Vai entender que meu amor sempre foi seu Quando você olhar pra mim Vai saber que o seu olho nunca muda a vida Vai saber que o seu olho nunca muda a vida Quando você olhar pra mim Vai saber que o seu olho nunca muda a vida Quando você olhar pra mim Vai saber que eu sei Quase não mudarei quem eu sou Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não que tem que ser, e um dos meus grandes conselhos que não se dá conselho é fica do lado dos corações bons esses vão te levar a lugares que você nunca, nunca acreditou e você vai ser feliz de verdade essa aí é a ideia Céu aberto, Marcelo Falcão em Hungria Conversas de amigos no camarim que vira uma música que a gente só quer pensar que realmente a gente tem todo dia que melhorar Juliano e bebezão, grandão preciso das mãos, das mãos de vocês, cara vamos à energia tem um olho aqui, olhando pra gente passando a melhora das vibrações nada diferente disso, não aceita nada diferente disso parece boas vibrações eu sempre tive leve assim, eu nunca deixei de lutar só meu travesseiro sabia agonia que eu tinha de ver no dia chegar e o medo que habitava em mim, teve medo só de me olhar quando eu acordei com a cara fechada, gritei para o mundo eu nasci pra brilhar um dia me disseram que todo poeta é louco que não dorme bem um dia me olharam de lado e falaram baixinho não vai ser ninguém um dia me disseram que todo poeta é louco que não dorme bem um dia me olharam de lado e falaram baixinho ele é provavelmente mas como eu não ouço aqui na acciona eu morro para o ponte eu sinto em quem me abraçou todo final de semana os caras sofrades e ao hebben que era ele para o patr Mohammed se alguém solttou por compensa mudou Que os meus nossos valem lá do que ouro Tirem certo dentro do coração Chegando antes do choro, caindo no olho Se alguém sofreu problema esse mudão Que os meus nossos valem lá do que ouro Tirem certo dentro do coração Chegando antes do choro, caindo no olho Imaginem a vibe os amigos do lado sempre Correndo pelo céu Tem vezes que o dia amoece Mas dentro de mim sempre tem velado Imaginem a vibe os amigos do lado sempre Correndo pelo céu Tem vezes que o dia amoece Dublado, mas dentro de mim sempre tem velado Vou ver, sentado aqui na cadeira, assistindo esse mundo acabar E ver, toda vez que eu atuo Mas eu tô me chamando e implando que eu faça só um coração Que eu tire um minuto do dia pra pôr o joelho no chão Vou ver de puta que a guerra e a fome parem de assombrar E que Nossa Senhora nos dias de luta venha me guiar Que me livre do caso da rotina, sangue tá com frio e da guerra Que meus inimigos não demorem muito a cair no pé Que me livre do caso da rotina, sangue tá com frio e da guerra Que meus inimigos não demorem muito a cair no pé Toda vez que eu bato o olho, meu santo me chama e implora Que eu faça só uma oração Que eu tire um minuto do dia pra pôr o joelho no chão Toda vez que eu bato o olho, meu santo me chama e implora Que eu faça só uma oração Que eu tire um minuto do dia pra pôr o joelho no chão Que eu faça só uma oração Que eu disse aquele que tem alguém também também pra pôr o joelho no chão Da 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 da, do 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 da da e do da Sobret. Faz uma marcação de relógio comigo. Faz uma marcação de relógio. Porra, relógio de grande noite. Esse é o relógio. Esse é o relógio. Alô, furdão. Faz a diferença. Bate aí. Camarote, 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 camarote. Lindo, 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 lindo. Só festa ali, garoto. Se meus joelhos não doessem mais Diante de um monte Que me traga fé Se por algum círculo Eu me separar Só me separar A esquilozó A esquilozó A esquilozó A esquilozó A esquilozó Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Se eu me tornar Se eu me tornar Menos faminto Que curioso Curioso O mar escuro é Pra almeida ou vá Lado a lado Com os corais Mais coloridosó E aí, cabrinho E aí, cabrinho Valeu, abenço Valeu, abenço Valeu, abenço Vesca, contigo, ouçou Valeu, abenço Valeu, abenço Vesca, contigo, ouçou Vesca, contigo, ouçou Vesca, contigo, ouçou Valeu, abenço O livro sem final, sem final, sem final, sem final, sem final. Valeu, aberto, valeu, aberto, pescador de ilusão. Valeu, aberto, valeu, aberto, pescador de ilusão. 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 Alô, meninas! Faz barulho aí pra Juliana, menina! E quando você passa aqueles likes, passa aqueles likes. Manda aqueles likes. Relaxo junto, relaxo junto. Se eu ousar cantar na superfície de qualquer manhã, As palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, sem final. Valeu, aberto, valeu, aberto, pescador de ilusão. Valeu, aberto, valeu, aberto, pescador de ilusão. 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 o garoto que é garoto faz barulho no banco o dj dj meu querido simpson o que eu tinha o som vou reger no meu castelo o que eu perdi eu sei que vão tentar me destruir mas vou me reconstruir voltar mais forte que antes quando a maldade aqui passou e a tristeza fez amigo luz lá do céu me visitou e fez morado em mim quando o medo se armoçou trazendo guerra sem sentido a esperança que ficou segue vibrando e me fez para vencer me levantar e assim crescer punhos cerrados que eu tenho que pegar os meus castelos vozes e ecos só assim não me perdi sonhos infinitos vozes e Pra chama que não consegue ouvir Hoje é um novo pra Austrália Pronto pra batalha Cabeça seguida sempre pra seguir Se tentarmos parar Não é bem assim Ficaremos mais, mais forte do que antes Do sul ao norte Sonoros, malotes Música da alma pra sábios e forte Game of Thrones Com a gente não pode Minha ostentação é nosso som Visipalcão, sombra de verdade Pesadão, pesadão 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 Pesadão, pesadão, pesadão Se o deles é chique Nossa pau a pique Que não mata o pique Fortalece que vê o som do repique Peço que amplifique, toca da roça e me chegue em Moçambique Fala na verdade, uma companhia, muito espaço, base no seu caminho Mas escute o rap, pesadão, dialé, epic, com raio de jitiza Com primeira vez, amizade, ziel, toque do céu Fiz e concó, som do bonde, 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 pesadão Oh, 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 pesadão, pesadão Oh, 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 pesadão, 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 pesadão Em homenagem a Rogério, que desentocou, vai ter que cantar um hino do esporte aqui no palco, Rogério. Já fica sabendo. Me chamaram pra festa em Galanhães, aniversário, aí eu vi, né? Na manga rosa quero gosto e sul, já vou de cá bater o olhar noturno, Verde o travasso de um bucajá, pele macia, saliva doce, doce, mel mel duro. Lida morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar. Lida morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vou lhe desfrutar. Morena, fruta de cana, eu quero ter sabão com o mundo. Lida morena, fruta de cana caiana, eu quero ter sabão com o mundo. Lida morena, fruta de cana caiana, vou lhe desfrutar. Na manga rosa quero gosto e sul, melão maduro sabe por tijua, Já vou de cá bater o olho é noturno, Verde o travasso de um bucajá, pele macia, Só lima, doce, doce, mel, mel, de urso Linda, morena, fruta de bestecorana Caldo de caracayana, vou lhe desfrutar Linda, morena, fruta de bestecorana Caldo de caracayana, vou lhe desfrutar Morena, trocada, eu quero o teu sabor Morena, trocada, eu quero o teu sabor guitar solo Morena, trocada, eu quero o teu sabor Morena, trocada, eu quero o teu sabor Morena, trocada, eu quero o teu sabor Tô na festa, pensa nisso, tem música pra caralho pra tocar, então, tô em Garanhuns, então, me incomoda não, deixa eu tocar. Não, não, me chamaram pra uma festa, e o Falcon, quando tá junto, é festa. Fila! Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Você é mais do que sei, é mais do que pensei, é mais do que eu esperava, baby. Sou feliz, não, não vá embora não. Não, não, não vá embora não, baby. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Você é mais do que sei, é mais do que sei, é mais do que pensei, é mais do que eu esperava, baby. Sou feliz, não, não vá embora não. Sou feliz, não, não vá embora não. Não, não, não vá embora não. Música Não, não vai embora Vou morrer de saudade Não, não vai embora Vou morrer de saudade Não, não vai embora Vou morrer de saudade Não, não vai embora Não, não vai embora Não, não, não Música 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 Brasileira e o público lotando a Praça Mestre Domingues, o principal fórum do Festival de Inverno de Garembus e cantando junto com ele. Hoje não teve garoa, não teve chuva, pelo contrário, teve muito calor do público e mais uma noite que marcou o Festival de Inverno de Garembus. Esse show encerra o FIG 2022 e a gente vai terminando também a nossa transmissão agradecendo muito a sua companhia ao longo dessas noites, desses dias em que você esteve com a gente acompanhando tudo no atual da TV Pernambuco 13.1 em Petrolina 46.1 no Recife 12.1 em Garuaru e também em Garanhins. Foram noites históricas, com shows memoráveis então em nome de toda a equipe da TV Pernambuco, agradeço demais a tua companhia, a tua sintonia continue acompanhando a TV pública do estado de Pernambuco a gente agradece também a parceria com a TV Educativa da Bahia, parceira incrível nossa, parceira do Giro com o Giro Nordeste, com a Universiência e com essa transmissão também feita com muito carinho. Da nossa parte foram mais de 20 profissionais envolvidos e mais de 70 horas de transmissão de shows, muita festa esse calorzinho, essa volta do Festival de Inverno de Garanhuns é isso, a gente vai ficando por aqui mas o show do Marcelo Falcão ainda vai rolar, vai continuar rolando no nosso Youtube da TV Pernambuco agradeço demais, um forte abraço pra você e até a próxima FIG 30 anos, é na TV Pernambuco e na TVE Bahia sobe de ti em um lugar pra relaxar eu vou pedir depois de cantar eu vou pra quem tem a vida nunca vem E aí, caralho? Mostra o texto, uma sorte, um livrante Mostra que a vida é linda, dura, sofrida, carente Qualquer continha de nós pode se viver Pode até gritar Pode até barulho não fazer Ninguém vai te escutar se eu der Ninguém mais vai te ver Segura a cadela, segura o gol Segura a cadela, segura o gol Pofanha, mente Aí, camarote Aí, fundão, frente Aí, Luan Promoçante Aí, Novaes É Rogério, Luiz Augusto Opa Aí, é Cifre Mostra o trecho, uma passagem, um livrante Pra te provar e mostrar que a vida Dura, sofrida, carente Qualquer continha de nós pode se viver Pode até gritar Pode até barulho não fazer Ninguém vai te escutar se eu tenho fé Ninguém mais vai te ver E cuidar Seu olhar Sobre nós E cuidar E cuidar Seu olhar Sobre nós E aí, garoto Eu nunca Pra relaxar Vou pedir pros anjos cantarem Por vim Pra quem vem A vida nunca Vem Nunca Vem Eu vou Lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem Por vim Pra quem vem A vida nunca Vem 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 Arruzes, lotes, lotes Em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem tudo Pra quem tem fé A vida nunca é bem Salve, salve, caralho Garante, que é garante, faz barulho, vaga E aí, Gustavo Alô, Pernambuco, quem tá feliz, faz barulho Alô, Pernambuco, quem tá feliz, faz barulho Quem tá feliz, faz barulho de verdade Alô, Pernambuco, quem tá feliz, faz barulho de verdade Depois da minha cabeça, eu vou pedir pra mim A mulher que não corre, corre que rainha Se a mulher que não corre, corre, livre Se tudo põe pra louca, pra pousstad É pobre, mas pobre fica Viramos de arco pra não gostar de arco E a canta do barra de vida Serão de caramba, dança-te Seu bala baixo pra caça cozinha Com mais pobre fica Viramos de barra de banca Pra canta do barra de vida Ah, tua vida De mim Serão de caramba, dança-te Vem, 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 vem Aparna do caramba, dança-te Seu bala baixo pra ca É Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, năm Vem, vem O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?